Vamos conversar com a presidente estadual do Partido da República e atual deputada Fernanda Pessoa. Deputada, as redes sociais trazem aí um drama, o estrupo coletivo de uma moça no Rio de Janeiro por 36 elementos. O que fazer para alertar o Estado do Ceará e o Brasil? Bem, o primeiro Estado do Ceará tem um índice muito grande de violência, principalmente na região do Caririm. E isso nos faz lembrar e pedir atenção do governo e mais políticas públicas para exatamente as mulheres terem mais segurança. Nós sabemos que o estupro não é só o ato brutal do estupro, e sim o moral, o psicológico, que isso fica traumas pelo resto da vida. Então tem que ser trabalhado, e principalmente a esses agressores, que precisam de não só uma forma também de orientação, trabalho psicológico com esses agressores, para não cometer mais esse delito. E cadeia, né? Olha, eu acho que não é só cadeia, não. Tem que ter outras formas de poder fazer com que esses agressores não façam isso. Isso é ato brutal, que é um estupro. Agora, voltando para o encontro do PR Mulher, hoje, aqui na Barra do Ceará, o que o PR traz de bom para o Estado, para a Fortaleza? Bem, primeiro, hoje nós estamos, que é o Dia Mundial da Saúde da Mulher. Então foi um dia muito propício, né? E também contra o dia da mortalidade materna. Então nós temos realmente que trabalhar temas importantes, principalmente trazer mais mulheres para entrar na vida pública, e fazer com que dizer que mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser. Então ela tem condições, ela é capacitada, ela é guerreira, ela é lutadora. E nós vamos trabalhar esses temas em questão da violência contra a mulher, a saúde da mulher, para que a gente possa realmente engajar e trabalhar mais políticas públicas para as mulheres. Fortaleza está carente disso, né, deputada? Com certeza. O nosso partido da República, nós temos uma representante mulher na Câmara Municipal, temos uma representante na Assembleia Legislativa e temos uma na Câmara Federal. Então, o PR está exatamente nas três instâncias. Então é importante a gente trabalhar isso e trazer mais mulheres, não só para o município de Fortaleza, mas para a região metropolitana, para todo o Estado do Ceará e para o Brasil. Mais mulheres entrar na vida pública. Para poder tratarmos os assuntos relacionados à saúde da mulher, questão da violência contra a mulher, e principalmente que a mulher, nós somos 56% do eleitorado. Então precisamos trazer mais mulheres para entrar na vida pública.